E no Sacladros, Salomão Borges, esse cara é moral Forró, forró, bancadão dos moleques Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira E perdendo meu tempo, a noite inteira E naquele amor, a sua maneira E perdendo meu tempo, a noite inteira Esse é o pancadão dos moleques Algum tempo atrás, pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E naquele amor, a sua maneira E perdendo meu tempo, a noite inteira E naquele amor, a sua maneira E perdendo meu tempo, a noite inteira É a noite inteira Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E aí, de moral, hein, central Mais um Zezo e os moleque tá na parada É isso aí, meu parceiro, Zé da Cavalho Isso é forró, pancadão dos moleques, patrão Volume 4, forró, forró Pancadão dos moleques Vem chegando aí na pura ostentação Moleques na parada, tomam forrózão Se liga, mané, pode copiar Que os moleques faz sucesso em qualquer lugar Eles chegando aí na pura ostentação Moleques na parada, tomam forrózão Se liga, mané, pode copiar Que os moleques faz sucesso em qualquer lugar As mina tão pirando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira Perdendo nosso som, eita, que doideira As mina tão pirando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira Curtindo nosso som, eita, que doideira E aqui a pegada é bruda Os mano bota fé Ostentando no forró, tá me pegando mulher E aqui a pegada é bruda Ostentando no forró, tá me pegando mulher E aí, compadre? Já copiou? Os moleques, tá na pista e a galera pavorou E aí, compadre? Se bota fé, ou sentando no forró, tamo pegando mulher E aí cumpade, já copiou dos moleque, a na pista e a galera favorou E aí cumpade, se bota fé, ou sentando no forró, tamo pegando mulher E vem chegando aí na pura ostentação, moleques na parada, tome forrozão Se liga, mané, pode copiar, que os moleques faz sucesso em qualquer lugar E vem chegando aí na pura ostentação, moleques na parada, tome forrozão Se liga, mané, pode copiar, que os moleques faz sucesso em qualquer lugar As mina tão virando no meu rebolado, sem saber dançar, não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira, curtindo nosso som, eita que doideira As mina tão virando no meu rebolado, sem saber dançar, não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira, curtindo nosso som, eita que doideira E aqui a pegada é bruta, os mano botam pé, ostentando no forró, tamo pegando mulher E aí cumpade, já copiou dos moleque, a na pista e a galera favorou E aí cumpade, cê bota fé, ó sentando no forró, tamo pegando mulher E aí cumpade, já copiou os moleque, tá na pista e a galera pavorou E aí cumpade, cê bota fé, ó sentando no forró, tamo pegando mulher Bancadão nos moleques, vai tocar a bagaceira pra você dançar, hein? Vem com a gente, gatinha! Forró, forró, mancadão! Os moleques! Vem dançar forró e vem dançar a noite inteira, a nossa banda vai fazer a bagaceira Vem dançar forró e não fique parado não, o pancadão que vai tocar o suindão Vem dançar forró e vem dançar a noite inteira, a nossa banda vai fazer a bagaceira Vem dançar forró e não fique parado não, o pancadão que vai tocar o pancadão E aí tem no salão e vai pegando a mulheralha, aqui só tem gatinha de forró, é da pesada O cara que não dança, aqui não entra não, porque a mulherada só gosta de cabra bão Ele tem no salão e vai pegando a mulherada, aqui só tem gatinha e esse forró é da pesada O cara que não dança, aqui não entra não, porque a mulherada só gosta de cabra bão Aqui só entra cabra bão, hein? Vem gatinha, vem dançar com o bancadão E vem dançar porró e vem dançar a noite inteira, a nossa banda vai fazer a bagaceira E vem dançar porró e não fique parado não, é o bancadão que vai fazer o forrózão E vem dançar porró e vem dançar a noite inteira, a nossa banda vai fazer a bagaceira E vem dançar porró e não fique parado não, é o bancadão que vai tocar o bancadão Entra no salão e vai pegando a mulherada Aqui só tem gatinha, esse forró é da pesada O cara que não dança, aqui não entra não Porque a mulherada só gosta de cabra bão Entra no salão e vai pegando a mulherada Aqui só tem gatinha, esse forró é da pesada O cara que não dança, aqui não entra não Porque a mulherada só gosta de cabra bão Alô, galera, e a show Quer mais um sucesso no Bancadão dos Moleques? Aperte o Play DJ Forró, forró O Bancadão dos Moleques E hoje tem balada, vou vida bem No meio da mulherada, não tem pra ninguém E hoje tem balada, vou vida bem No meio da mulherada, não tem pra ninguém Eu fico a noite inteira só curtindo e farreando Alô, da sonda, é sem mais unhas que as gatinhas Tão chegando, cheio de piriquete Também de patricinha, morena, rua e vai rodinha A gente pega, pega, mas não se apega É só na condição Vamos, beijar na boca Curtir o Pancadão Pegar, mas não se apega É só na condição Vamos, beijar na boca Curtir o Pancadão Alô, DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o Play E deixa o Pancadão rolar Alô, DJ Abre o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Alô, DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o Play E deixa o Pancadão rolar Alô, DJ Abre o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Alô, galera Vem balançar com o Pancadão dos moleques Aperte o Play, DJ E hoje tem balada Bobida vem No meio da mulherada Não tem pra ninguém E hoje tem balada Bobida vem No meio da mulherada Não tem pra ninguém Eu fico a noite inteira Só curtindo e farreando Alô, da sonda Sem mais duas Que as gatinhas tão chegando Cheio de piriguete Também de patricinha Demora em Nairo e vai lourinha A gente pega Pega, mas não se apega É só na curtição Vamos, beijando a boca Curtir o Pancadão Pega, mas não se apega É só na curtição Vamos, beijando a boca Curtir o Pancadão Alô, DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o Play E deixa o Pancadão rolar Alô, DJ Abre o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Alô, DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o Play E deixa o Pancadão rolar Alô, DJ Abre o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Rasga, sax É Pancadão dos Moleques Volume 4 Forró, forró Pancadão dos Moleques Isso é Pancadão dos Moleques E mais uma vez nos teclados Ele Salomão Morges Ahá Aqui a pegada é de primeira Tá chegando no pedaço o molequinho muito pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, molinho novo o som do Pancadão Tá chegando o molequinho muito pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, molinho novo o som do Pancadão Vai molequinho Vai molequinho Molin, molinho Eu disse Vai molequinho Molin, molinho Molin, molinho Tá chegando no pedaço o molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ela aqui só pra arrebentar com nós No molinho, molinho, novo som do pancadão Tá chegando o molequinho muito irado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ela aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, molinho, novo som do pancadão Eu disse, vai moleque, vai moleque, molinho, molinho Eu disse, vai moleque, vai moleque, molinho Vai moleque, molinho, 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 eu disse, vai moleque, vai moleque Se inscreva no canal. Eu tenho tentado ficar sem você e não mais te ver. Eu tenho evitado olhar tuas fotos e esquecer o seu rosto. Mas tudo que vejo só lembra nós dois o que restou do nosso amor. Tudo que eu mais quero é ter você comigo sem essa de solidão. Oh baby volta, baby volta, que eu preciso ter você do meu lado. Oh baby volta, baby volta, que ainda sou um homem apaixonado pelo seu amor. Pelo seu amor, pelo seu amor. Eu tenho tentado ficar sem você e não mais te ver. Eu tenho evitado olhar tuas fotos e esquecer o seu rosto. Mas tudo que vejo só lembra nós dois o que restou do nosso amor. Tudo que eu mais quero é ter você comigo sem essa de solidão. Oh baby volta, baby volta, que ainda sou um homem apaixonado. Oh baby volta, baby volta, que ainda sou um homem apaixonado pelo seu amor. Pelo seu amor, 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 pelo seu amor. Te amei, foi por amor que eu te busquei Solidão, nunca mais eu encontrei Sou sensível demais, sensível demais Sou amor é capaz Sou sensível demais, sensível demais Sou amor é capaz Oh, Salomão Borde De amor, de amor é mais o que eu sempre quis Te amar no infinito, vou te buscar Solidão, nunca mais eu encontrei Perto de você, Gatina Sou sensível demais, sensível demais Sou amor é capaz Sou sensível demais, sensível demais Sou amor é capaz Sou sensível demais Sou sensível demais, sensível demais E foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Me deu a chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pegue pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo que passou Nossa paixão foi o nosso e nossa história acabou Bele pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo que passou Nossa paixão foi o nosso e nossa história acabou Nossa história, nossa história acabou Nossa história acabou E foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Me desprezou e arrependida quer voltar Te dei uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pegue pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo que passou Nossa paixão foi o nosso e nossa história acabou Bele pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo que passou Nossa paixão foi o nosso e nossa história acabou Nossa história, nossa história acabou Nossa história, nossa história acabou Oh 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 Só estou te ligando pra dizer que recebi o seu e-mail Me dizendo que foi coincidência as nossas noites de amor Oh 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 É pra caramba os moleque patrão Forró, forró, pancadão dos moleques Não, agora não Por favor não tome essa decisão Agora não Justo agora que eu estava em paz com meu coração Agora não Por favor não brinque com meus sentimentos Não, 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 não Não, agora não Se é coincidência a essência da paixão e do prazer Vou te dizer É coincidência tudo isso que eu sinto por você Amo você É coincidência todo dia eu sonhar que estou te amando Não, 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 não Só estou te ligando Pra dizer que recebi o seu e-mail Me dizendo que foi coincidência as nossas noites de amor Só estou te ligando Pra dizer que não seguiu seus conselhos Me pedindo pra eu não te procurar e procurar te esquecer Não, agora não Por favor não tome essa decisão Agora não Justo agora que eu estava em paz com meu coração Agora não Por favor não brinque com meus sentimentos Não, 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 não Não, agora não Se é coincidência a essência da paixão e do prazer Vou te dizer Se é coincidência tudo isso que eu sinto por você Amo você É coincidência todo dia eu sonhar que estou te amando Não, não, não É não Só estou te ligando Pra dizer que recebi o seu e-mail Me dizendo que foi coincidência as nossas noites de amor Só estou te ligando Só estou te ligando Pra dizer que não seguiu seus conselhos Me pedindo pra eu não te procurar e procurar te esquecer Uh, 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 uh Há muito tempo que eu sofria de amor por você Agora tudo mudou e eu não quero saber Te dei o meu carinho, todo o meu amor Mais você do que saber, você nem ligou Ia pra farra com as amigas e nem me avisava E eu ficava em casa sem saber de nada Você me traiu, o povo falava Eu tava tão apaixonado que eu nem ligava Mas agora tô com outra, o que passou, passou Nem precisa me ligar que eu já tenho outro amor Só porque me viu com outra, agora quer voltar Pode ir embora que eu não vou perdoar Sai pra lá, bye bye Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra, o que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho outro amor Sai pra lá, bye bye Pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis Agora quer voltar só porque me viu feliz Sai pra lá, bye bye Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra, o que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho um novo amor Sai pra lá, bye bye Pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis Agora quer voltar só porque me viu feliz Há muito tempo que eu sofria de amor por você Agora tudo mudou e eu não quero saber Te dei o meu carinho, todo o meu amor Mas você não quis saber, você nem ligou Ia pra farra com as amigas e nem me avisar Eu ficava em casa sem saber de nada Você me traia, o povo falava Eu tava tão apaixonado que eu nem ligava Mas agora tô com outra, o que passou, passou Nem precisa me ligar que eu já tenho um novo amor Só porque me viu com outra, agora quer voltar Pode ir embora que eu não vou perdoar Sai pra lá, bye bye Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra, o que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho um novo amor Sai pra lá, bye bye Pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis Agora quer voltar só porque me viu feliz Sai pra lá, bye bye Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra, o que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho um novo amor Sai pra lá, bye bye, pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis, agora quer voltar só pro Guilherme no Feliz Isso é porcadão, chegando com mais um sucesso, meu parceiro Vem com a gente assim, ó E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém ela chamar Mas ela não resiste o suringar E quem chama primeiro, ela sai no peneirar E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando o pancadão tocar Mas ela não resiste o suringar E quem chama primeiro, ela sai no peneirar Chama, chama ela pra dançar Gruda na cintura e bota ela pra sambar Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa Vem gênera sem corpão Chama, chama ela pra dançar Gruda na cintura e bota ela pra sambar Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa Vem gênera sem corpão É solo peneirado É solo peneirado Dança a gatinha no solo swingado É solo peneirado É solo peneirado Samba gatinha no solo swingado É solo peneirado É solo peneirado Dança a gatinha no solo swingado É solo peneirado É solo peneirado Dança a gatinha no solo swingado E ela chega no forró Doudinha pra dançar E fica esperando Alguém ela chamar Mas ela não resiste O swingado E quem chama a brindeira Ela sai no peneirado E ela chega no forró Doudinha pra dançar E fica esperando Alguém ela chamar Mas ela não resiste O swingado E quem chama a brindeira Ela sai no peneirado Chama, chama ela pra dançar Gruta na cintura E bota ela pra samba Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa Beijer esse portão Chama, chama ela pra dançar Gruta na cintura E bota ela pra samba Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa Beijer esse portão É solo peneirado É solo peneirado Samba gatinha no solo swingado É solo peneirado É solo peneirado Dança gatinha no solo swingado É solo peneirado É solo peneirado Samba gatinha no solo swingado É solo peneirado É solo peneirado Dança gatinha no solo swingado É isso aí galera, pancadando os moleques Esse é o melhor forró do Brasil, meu patrão Esse é o pancadão dos moleques Forró, forró, pancadão dos moleques Esse é o seu jeitinho, atraente, sedutor Seu riso envolvente, sem querer me conquistou A boca tão perfeita, é um corpinho sensual Quando eu te vejo logo, sobe o meu astral Preciso te dizer que não consigo disfarçar Essa vontade louca de um dia te pegar Eu padeci seus beijos e te dar muito tesão Pois eu não aguento, fica só beijar na mão agora Vem morena, vamos arrochar Tô louco por você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse sorte hoje eu quero me acabar Vem morena, vamos arrochar Tô louco por você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse sorte hoje eu quero me acabar Essa morena linda sabe como provocar Fica fazendo chá por saber que eu vou gostar Olhando nos meus olhos ela é uma tentação Assim eu puder se passava logo a mão Não sei se ela percebe mas o bicho já pegou Até de madrugada no meu sonho ela passou E quando eu acordei vi que ela não estava lá O jeito foi dormir de novo pra ela voltar Agora vem morena, vamos arrochar Tô louco por você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse sorte hoje eu quero me acabar Vem morena, vamos arrochar Tô louco por você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse sorte hoje eu quero me acabar E aí galera, quando a gente toca elas viram no pancadão Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada O pancadão tá sacudindo a mulherada E vem no meu swing, no meu soltão O pancadão tá agitando o forrozão E se olha essa batida, segura essa pancada O pancadão tá sacudindo a mulherada E vem no meu swing, no meu soltão O pancadão tá sacudindo o paradão Ninguém vai ficar, para A galera tá chegando, tá curtindo o swing Eu fico olhando daqui Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra pensar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra pensar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra pensar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada O pancadão tá sacudindo a colherada Vem no meu swing, no meu soltão O pancadão tá agitando o porzão Olha essa batida, segura essa pancada O pancadão tá sacudindo a mulherada Vem no meu swing, no meu soltão O pancadão tá sacudindo o formação Ninguém vai ficar parado A galera tá chegando, tá curtindo o swing Eu fico olhando daqui As gassinhas tão dançando, tão gostando Vem curtir Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca Louca pra beijar na boca E aí, gatinha! Eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Eu quero sair, eu quero dançar, eu quero curtir, eu quero te amar, eu quero passar a noite inteira no vorró, dançando coladinho pra sentir o seu calor. Eu quero sair, eu quero dançar, eu quero curtir, eu quero te amar, eu quero passar a noite inteira no vorró, dançando coladinho pra sentir o seu calor. Eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Eu quero ser o seu amor, eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Eu quero ser o seu amor, eu quero ser o seu amor, eu quero ser o seu amor, eu quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Eu quero sair, eu quero dançar, eu quero curtir, eu quero te amar, eu quero passar a noite inteira no vorró, dançando coladinho pra sentir o seu calor. Eu quero sair, eu quero dançar, eu quero curtir, eu quero curtir, eu quero te amar, eu quero passar a noite inteira no vorró, dançando coladinho pra sentir o seu calor. Eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Eu quero ser o seu amor, quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for, quero em teus braços me aquecer, e no frio da madrugada sempre ter você. Somó! Oh, você! Oh, 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 pangadão dos molecas, ao vivo é bem melhor, meu patrão! Oh, oh! Depois que inventaram o teu no bronzeador Toda mulher tá usando, quer pra pegar uma conta Todo dia lá na praia, tá cheio de mulher Tomando só você sabe como é que é E depois bota aquela roupa em pequenininha Só pra ficar expondo uma marquinha na gocinha Quando penso uma, eu consigo controlar Fico empilhado e não paro de molhar E pode ser mulher de amigo, meu filhado, meu vizinho Eu não aguento, estou olhando de pininho Tenho sufrido, assédio, aguentado a tentação Mas a maquinha do biquíni, eu não aguento não Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não É me mostrar, eu fico louco de tensão Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não Se você me mostrar, eu vou pirar meu cabeção Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não É me mostrar, eu fico louco de tensão Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não É me mostrar, eu fico louco de tensão Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não A mulher tá usando, é pra pegar uma conta Todo dia lá na praia, é cheio de mulher Tomando só, você sabe como é que é E depois bota aquela roupa, bem pequenininha Só pra brincar, expondo uma maquinha na calcinha Quando penso uma, eu consigo controlar Fico empilhado e não paro de molhar E pode ser mulher de amigo meu ou filha do meu vizinho Eu não aguento, estou olhando de filhinho Tenho sufrido, assedio, aguentado a tentação Mas a maquinha do biquíni, eu não aguento não Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não É me mostrar, eu fico louco de tensão Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não Se você me mostrar, eu vou pirar meu cabeção Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não É me mostrar, eu fico louco de tensão Maquinha de pequeno e de calcinha, não aguento não Se você me mostrar, eu vou pirar meu cabeção Eu vou pirar meu cabeção Eu vou pirar meu cabeção